Legal, obrigado. Uma pergunta bem legal. Agnes... Nossa, Agnes, eu acho teu nome bem bonito, viu? É bem difícil. Conheço uma Agnes. Agnes Fatobene. Boa noite. Para a área de TI, precisa de quanto tempo de experiência para conseguir um visto? Precisa ter faculdade? Veja, não existe para a área de TI. Os vistos examinam certas circunstâncias. Por exemplo, se você está se referindo ao EB2, tem critérios para caracterizar, como grau avançado, mestrado, doutorado, ou a habilidade excepcional caracterizada pelo... Bacharelado é um dos elementos, não necessariamente você tem que ter. E examinar se os feitos profissionais da sua carreira revelam uma posição acima, significativamente acima da média, tá? Cuidado com as consultorias aí fora, que eles vão falar que você qualifica, eles vão fazer tudo, vão te dar papel, vão te dar carta de referência assinada, vão te dar parecer de professor de faculdades reconhecidas aí, que talvez nem saibam que você existe, mas que está dando parecer a seu respeito. Então, cuidado. Cuidado que tem muita coisa errada aí fora. É um processo absolutamente individualizado e essa é a nossa briga constante de não achar que todo mundo que tem bacharelado qualifica. Porque é um absurdo achar que todos os arquitetos do mundo podem migrar para os Estados Unidos, não faz o menor sentido. Acresça-se a isso todos os publicitários, todos os engenheiros, todos os advogados, todos os administradores. Então, não é por aí. É um processo altamente customizado, tem que ver o currículo de cada um e tem que ser bastante transparente. Qualifica, não qualifica ou você está naquela linha divisória que até dá para tentar, mas as suas chances não são muito boas. Então, esse é o perfil, pelo menos, que a gente adota na nossa advocacia. Normalmente, as pessoas, em regra, não qualificam, apesar de ter curso superior, porque não é só esse o critério. Mas muita gente qualifica sim e a gente explica os riscos desse processo que tem um alto grau de discricionariedade. Ou seja, vai ficar a critério do serviço de imigração dos Estados Unidos e entender que a pessoa é benéfica para o país e vai trazer ganhos para o país a que justifiquem a concessão do green card. Mas essa história de falar, você é dentista no Brasil, você venha para cá que você vai ganhar seu green card. Não é verdade. Foge disso, porque isso é papo de vendedor. Não é verdade.